O dia dos namorados está chegando e a pauta não poderia ser outra, senão um relacionamento. Para isso, eu estou aqui com a nossa psicóloga e sexóloga, Marcia Tic. Seja muito bem-vinda aqui na redação do Boque News, Marcia. Obrigada, Cris. É sempre um prazer estar aqui, porque eu me sinto meio fazendo parte, né? Do Boque News, não só por morar no Boqueirão, mas por estar tão próximo de vocês e admirar o trabalho de vocês. E faz parte mesmo, né? Nossa colunista. Eu queria saber como a gente mantém a chama do relacionamento, né? No início é sempre aquela questão da curiosidade, aquela vontade de aproximação com a outra pessoa. E depois parece que os relacionamentos, essa chama ela apaga, não é mesmo, Marcia? Eu não sei se é uma chama ou se apaga, mas eu sei que no começo realmente nós somos, os encontros são movidos por curiosidade, por vontade de estar junto, pela falta do outro. O importante é não deixar isso morrer, é manter o outro vivo como? Sabendo que eu estou segurando, está dentro de mim, nós dois somos um? Não, pelo contrário. Se separando. Separar não significa distanciar. É ter o espaço para que cada um tenha a sua própria vida. Para que nos momentos de encontro tenhamos aquilo que vai se perdendo numa intimidade excessiva. Porque intimidade, viu Cris, não é ficar nu na frente do outro, é dominar a vida do outro e viver a vida do outro. Infelizmente, eu sei que é um caminho sem volta, por isso que é importante falar, nós temos que saber lidar com aquilo que nos aproxima de uma maneira promíscua. Porque a promiscuidade acaba tirando todo o desejo, todo o sonho, toda a fantasia, porque se torna tudo tão realista. Eu conheço o outro tão profundamente, eu sei exatamente a hora que ele comeu, a hora que ele foi, com quem ele falou, o que ele falou, o que o aborreceu, que eu acabo ficando tão próxima que eu não vejo o outro. Isso é algo que surge também com as redes sociais, né? Exatamente. E eu não vendo o outro, eu não tenho a alegria do encontro. Sim, porque a gente está ali o tempo todo, no WhatsApp, Facebook. É como se estivesse um dentro do outro o tempo todo. E os dois não são um. Isso também é um engano. Que enfiaram para nós, goela, abaixo, né? Amar é se tornar uma pessoa, é juntar duas metades. Gente, não existe duas metades. Existem dois inteiros. Enquanto dois inteiros, eu tenho uma vida, o outro tem a vida dele. E para a chama, como você disse, se manter acesa, é o encontro dessas vidas inteiras. E na hora que a gente se mistura totalmente, por conta inclusive das mídias sociais, como você colocou, não existe duas identidades. E Márcia, até como você disse sobre essa questão de ter as duas vidas, né? Todo mundo sempre fala que para a gente ter um relacionamento com outra pessoa, a gente tem que estar muito bem conosco. Isso é uma verdade? É uma verdade, mas esse muito bem não é estar assim. Eu estou bem emocional e psicologicamente. Eu estou bem valorizando o meu espaço, lutando pela minha identidade. Sem me deixar misturar com o outro. Porque na paixão, esse primeiro momento, dá uma vontade de misturar e ser um só, mas tem que ter esse espaço de reflexão, de conversa, para saber que é muito bom estar grudado, mas também é muito bom estar separado. É aquela questão de respeitar a individualidade, né? Respeitar a individualidade do outro. Porque senão a gente entra numa outra questão, Cris, do ciúme. Do ciúme, você nem tocou nesse assunto, mas eu já entrei. Mas ciúme, ai que lindo, se tem ciúme é porque ama. Não, ciúme na verdade é um sentimento muito dúbio. Ele, na maioria das vezes, eu posso falar que 90% das vezes, 99% das vezes, ele é uma máscara mais leve para a posse. E ninguém é dono de ninguém, por mais que se ame, por mais que se desejem, por mais que queiram construir uma história em comum. Essa história em comum só vai ter valor se forem duas pessoas com suas histórias, com as suas circunstâncias, com os seus sonhos que não necessariamente são os mesmos sempre. Com certeza. E aí sim, a história que os dois estão construindo juntos, quer num namoro, quer num casamento, ela vai ter muito mais robustez, porque vem conteúdos de um e conteúdos do outro. O grande risco dos namoros, ainda hoje no século XX, assim como foi no século XVIII, como foi no século XIX, é a tendência de se tornar um. Para se tornar um, alguém vai se anular. E se alguém se anula, não é uma relação saudável. E você acha que, por exemplo, esse novo formato de relacionamento que a gente vê hoje em dia, principalmente nos namoros, às vezes um adolescente já começa a namorar aos 14, 15 anos, e o limite do namoro, né? Até que ponto a gente pode ir com isso? Pois é, legal você falar isso. Porque esse limite dos 14, 15 anos, quando se aprende a namorar, tem que ser dado pelos pais. E os pais não dão. Ai, que bonitinho, minha filhinha tem um namoradinho. Aí o namoradinho vai no almoço de domingo da família, no aniversário do avô, no aniversário da avó, e vice-versa, e já começa um a viver a vida do outro. É praticamente um casamento. É um casamento, exatamente. E enquanto o casamento se perde, eu vou falar uma coisa, que é uma bandeira que eu estou levantando, mas eu sei, eu faço isso com conhecimento de causa. É a bandeira pelo beijo. Você fala, ah, beijo é legal, todo mundo se beija, se engana. Porque a coisa, quando eu chamo de promiscuidade, essa mistura, fica tudo tão junto, que não se tem a despedida, não se tem o encontro, não se tem a saudade, e também não tem beijo. Porque como transam, os casais acham que já tem uma intimidade, e deixam de se beijar. E o beijo tem um papel muito importante, porque o beijo é aquilo que um vê no outro, é a vontade de se tocar. Transar é legal, a liberação sexual com responsabilidade é legal, é gostosa, é saudável, sim. Mas acabou matando etapas, fazendo com que se pulasse etapas, que são etapas que alimentam. Porque nem sempre você está transando, você também está vivendo, você está trabalhando, você está estudando, você está com a sua família, o outro está com a família dele. E ter esse encontro de demonstração de afeto, de carinho, de cuidado, não se tem mais. E Márcia, já que você tocou na sua... Você percebe, parece que eu sou pessimista, mas eu não sou não, viu? Não, não é. Eu estou falando, gente, busquem isso que está sendo perdido no meio do caminho, para as relações ficarem melhores. Até porque, né Márcia, há muito tempo, o Bauman já dizia que a gente vive na era da liquidez, né? Da rapidez, tudo acaba. Tudo acaba, nada é feito para durar. E talvez os relacionamentos estejam indo para esse mesmo caminho, né? E é uma vivência totalmente diferente, porque ninguém se relaciona para acabar em 24 horas. Não sei se é o certo ou é errado, mas nós ainda temos introjetado o sonho do foram felizes para sempre. Esse para sempre pode durar um mês, uma semana, um ano, mas ele tem que entrar com a intenção de construir o para sempre. E que seja eterno enquanto dure, já falou Vinícius de Moraes. E que seja feliz também, né? Exatamente. Como você falou, felizes para sempre. Exatamente. Não importa o tempo que dure. O tempo que dure, exatamente. O importante é que exista felicidade, respeito, o amor. É, eu escuto muito assim. Ah, eu vim fazer terapia porque nenhum namoro meu foi para frente. Mas como não foi? Ah, eu namorei um dois anos, outro três. Gente, enquanto namorou, foi tentando construir. Provavelmente não conseguiu porque namorou errado. Então, dia dos namorados. Ah, é todo dia, assim como o dia das mães e o dia dos pais? Sem dúvida. Mas vamos cuidar da nossa relação. Vamos perceber, ao invés de fazer uma entrevista romântica, idealizada. Ah, é o momento das flores. É o momento do jantarzinho a dois. É o momento da ida ao motel, que vai ter uma fila enorme. Não, é o momento de refletir, perceber, cuidar da relação. Ver o que a gente está fazendo certo, o que a gente está fazendo errado. Não é uma DR. Aliás, sou totalmente contra a DR. É perceber dentro de você o que está faltando nessa relação. Qual é o tempero? Vamos apimentar? Vamos diminuir a pimenta? E vamos pôr mais açúcar? Porque também tem isso, viu? Tem muito namoro, muito relacionamento. Nem vou falar de namoro. Assim, fogosos, com a chama acesa o tempo todo. Mas sem doçura. Sem olhar carinhoso. Sem palavras de respeito. Gente, quando eu vejo namorada e namorado numa briguinha qualquer, entrar com xingamento, me assusta muito. Não adianta ter todo o resto se falta o respeito, não é mesmo? E não é aquele respeito ao sagrado, à santa, ao senhor. Não. É o respeito ao ser humano. O palavrão hoje está totalmente incorporado no discurso. Mas eu vejo que os relacionamentos, de uma maneira geral, estão muito desrespeitosos no trato com o outro. No momento de insatisfação. Se fala com a namorada, com o namorado, com o marido, com a mulher, como se fala com um companheiro no meio do campo brigando por uma bola. Pera, são coisas diferentes. Sim, com certeza. Vamos cuidar. Eu acho que a palavra que traduz a qualidade de um relacionamento, na verdade, são duas. É um grande amor? Pode ser. É um desejo? Eu não vivo sem essa mulher? Ou esse homem me tira do prumo? Também é legal. Mas tem dois aspectos muito importantes. É a medida de troca. É a qualidade da troca entre os casais, um aspecto, e o outro aspecto é o olhar cuidadoso. Eu cuido de você porque eu te quero bem e eu não quero quebrar você. Não é assim que você faz com um vaso valioso? Sim. Vou segurar com calma, vou lavar, vou pôr num lugar diferenciado da minha casa. E aquele cuidado diário, né? É o cuidado do dia a dia, exatamente. Se não, é tudo muito na base do safanão. Às vezes até do safanão de verdade, mas nem estou falando disso. É do descuido. Sim. Do descuido. E, Márcia, outro ponto que eu queria tocar... É, não estou te deixando perguntar. Márcia, mas outro ponto que eu acho necessário a gente tocar é até que ponto vale a pena você tentar resgatar um relacionamento, né? Pois é. Porque às vezes a pessoa já está arrastada há tanto tempo e se prende em pequenos detalhes. Seja dentro de um namoro ou dentro de um próprio casamento, a pessoa sempre tenta colocar uma justificativa para se manter dentro daquela relação, não é mesmo? É, nós sabemos que temos duas coisas que são, dois aspectos que são inevitáveis na vida. O nascer e o morrer. Assim é para tudo. Assim é para tudo. Eu adoro essa blusa, mas chega uma hora e eu vou ter que doar ou ela rasgou e eu vou ter que jogar fora. Os namoros também têm vida. Por isso que eu estou falando, cuidar da vida para que se permaneça longa. Mas tem que uma hora eu tenho que entender. Não, a doença é fatal. Não vou resgatar o que está morrendo. E o que está morrendo me traz dor, me traz sofrimento. Eu sempre digo, posso ser cruel quando eu digo, porque eu falo isso para pessoas que estão num momento mais sensível, do mesmo jeito que você se apaixona e a paixão é dolorida, porque ela te mobiliza, ela faz você sentir falta do outro, do mesmo jeito que se apaixona, você desapaixona. Dói? Dói sim. A morte sempre é dolorida. Mas depois você aceita, porque você vai ver outros aspectos de vida. E na paixão também é assim. Então a gente vê muito relacionamento que começa no altar, por exemplo. Namoros que são, você percebe que são inviáveis. Ainda vão casar, quer dizer, já é um casamento falido. A outra grande mentira que contam para a gente é que o fim, o final feliz é quando o mocinho e a mocinha se encontram e vão fazer a festa de casamento e foram felizes para sempre. Gente, quando o mocinho e a mocinha se encontram, é o começo da história. E essa história não termina. É uma nova fase. Ela dura do casamento e do próprio namoro, Cris. Porque ela tem que ser construída dia a dia. Eu sempre comparo o relacionamento, também vai um pouco de cultura aí. A Igreja da Sagrada Família de Barcelona de Gaudí. Quem não conhece, entra no Google e veja lá. O Gaudí, o artista espanhol que projetou a Igreja da Sagrada Família. Há 200 anos ela está sendo construída. Ela já foi várias vezes restaurada e ela não está pronta. O relacionamento é isso. Ele nunca está pronto. Aí você me perguntou no começo, como manter a chama, sabendo que nunca está pronta? Então eu tenho que estar lá todos os dias cuidando da minha relação e do outro. Trabalhando o relacionamento. Trabalhando. Mas não é o trabalho pesado. É o trabalho amoroso, cuidadoso. Da conquista. Da conquista. Do olhar sensível. Eu não vou olhar para o outro e olhar uma bunda, um peito, um homem bonito ou um carro bonito. Eu vou olhar a alma do outro. E a alma do outro é transparente. Basta eu me esforçar para enxergar. Com certeza. Márcia, você falou uma hora sobre sexo. E eu acho que esse é um assunto que a gente deve tocar aqui nessa entrevista. A gente vê muitos casais que ficam preocupados com a falta do sexo dentro do relacionamento. Assim como tem outros que, como a gente comentou, apenas transam. Você tem aqueles que não transam. E que eles acabam colocando isso como uma dificuldade. Às vezes por um bloqueio psicológico. São dois aspectos. Esse que você colocou. E o segundo, as regras. Nós temos regras. Então eu li no Google, é que eu ouvi isso essa semana. Por isso que eu vou repetir. Que o ideal é um casal transar três vezes por semana. Gente, não tem ideal. Porque de repente aquela semana, ou trabalhou muito, ou está com dor de cabeça, ou está com cólica. Ou está com unha encravada. E eu não quero. Eu quero tomar nojésico e dormir. Não, meu relacionamento está mal porque nós não estamos transando. Não, a transa, o desejo, ele tem que aparecer. Ele é de dentro para fora. Diferente do que a gente imagina. É um corpo que me atrai e me dá vontade de transar. Ele é de dentro para fora. E é proporcional a essa qualidade da relação que a gente veio falando até agora. Se a relação flui. Se eu olho o outro com aquele olhar que ultrapassa a matéria. Eu vou desejar. Porque eu também falei que nós não somos um. Mas na hora do sexo, os dois se transformam num. Ninguém dá para ninguém. Ninguém é obrigado a fazer nada para ninguém. São dois corpos que se encontram num único desejo. De se completarem. E por exemplo, se a pessoa está passando por esse tipo de situação, o que ela deve fazer? É, aí tem o outro aspecto que você falou. Tem pessoas que têm bloqueios sexuais. Senão não existiriam as terapeutas sexuais. Os bloqueios sexuais, eles não necessariamente são intransponíveis. Mas como é uma coisa muito de foro íntimo, principalmente quando diz respeito aos homens. As mulheres já não falam para uma amiga. Ah, eu estou com problema. Acho que eu estou frígida. Aliás, adoram dizer que são frígidas quando não existe a frigidez. O homem, quando tem uma disfunção sexual, que geralmente aparece numa disfunção erétil, ele fica muito envergonhado. Porque infelizmente para o homem, a identidade masculina dele está num pênis ereto. E o homem é muito mais do que um pênis ereto. Então os homens custam mais a buscar ajuda. E é ruim porque tem um período de sofrimento muito maior. Então tem a novidade. Toda e qualquer disfunção sexual tem remédio. Por mais profundo e antigo que ela seja. Sabe? Então é uma coisa assim, com uma dor muito profunda, mas a disfunção ela está muito na superfície. É muito fácil tratar. Desde que a pessoa se abra para buscar ajuda. Ela já está se tratando na hora que ela reconhece. Eu preciso de ajuda. Sim, e se livre de qualquer tipo de preconceito. De preconceito. E possa buscar, porque isso pode ajudar muito no relacionamento. E não só no relacionamento. Na autoestima. Na vida pessoal da pessoa. Um homem com uma disfunção sexual, tanto é que hoje não se chama mais impotência. Porque realmente é uma disfunção, qualquer sexual mínima que seja, vai gerando uma impotência geral na vida do homem. Ou financeira, ou profissional, ou intelectual. Porque aquilo é muito importante. E na hora que você abre, aquilo alivia e fica muito fácil. Márcia, muito obrigada por ter vindo aqui. Deu para discutir várias temáticas. Estou à disposição para o que você quiser, para alguns temas mais específicos. Porque é um assunto que nunca se esgota. Nós estamos falando da alma humana e da necessidade que o ser humano tem do outro. Da afetividade, da troca afetiva. E é importante para todo mundo. Eu aqui já aprendi bastante coisa. Vou colocar em prática também. Márcia, obrigada. Se alguém quiser te mandar alguma pergunta, como que faço? O meu e-mail está sempre à disposição. marciatic.com.br E eu tenho um blog direto ao ponto. É só colocar direto ao ponto no Google, já vai aparecer meu nome associado. Porque tem muita coisa direto ao ponto. Mas tem um direto ao ponto marciatic. Vocês podem mandar pergunta que eu respondo. Perfeito. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Um feliz dia dos namorados. 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 O que é isso?